Bom dia, bom dia Mando um cafezinho, né? Cafezinho lá E ao trabalho, né? Só fazer esse vídeo pra dizer a você, pessoal Cusar? Não sou a filha de birona Mas vocês sabem, né? Que o pai Não é aquilo que faz Sabe disso, né? O que vale é a consideração, né? E o respeito O que vale é o respeito e a consideração E uma Eu já considero essa menina Que a outra tá com a menina dela doente, né? Ah, que sou mãe, sou mãe Sim, sim, sim Sou mãe, agradeço a Deus, né? Que sou mãe Né? Um fruto E muitas e muitas pessoas Queriam ter um filho e não tem, né? E elas têm, né? Tá certo? Só um pequenino Tem que tomar um pequenino bem pequeno Já me chama de vô E eu já chamo ela de Ah, que não é Atua com ele, trabalha com ele Mas não é fia dele, não Realmente não é Mas a partir do momento que eu Adotei como fia Eu já considero que nem minha fia Então eu deixo aqui nas redes sociais Alana e Aline Não sou fia de sangue Mas é do coração São fia do meu coração E quando estiver comigo Será minha fia E eu vou sempre cuidar Tá entendendo? Pra não estar Porque não é Pessoal Né? Faz um vídeo Faz um vídeo de coração Faz de coração Pra vocês que assistem a gente E muitas e muitas pessoas que assistem Aí sempre tem lá Uns comentários negativos E duas, três pessoas Um tal Dua Maria D. Thiago E D. Cleber Parece, eu não me engano Negativo E antes que eu falei Comentar Ah, eu acho que tem filho Gente, a gente já foi casada Eu passei nove anos casada Irmã também O marido que Não deu certo Que tudo na vida A gente somos Porém De forma que Deus quer Você vive até quando você quiser Pra ter que Deus Quer dar uma mudança Na sua vida Quer mudar Ver que as coisas estão sendo Tanto a mulher Tanto o homem Cada um vai pro seu lugar Entendeu? E por exemplo Ah Bota Bota Fulano de estar no teu canal Não posso nem falar Bota uma café quente Diz grama Eu não posso nem falar o nome Senão pode Qualquer coisinha Vou procurar advogado Não Eu não vou nem citar o nome Pessoal Meu canal É meu canal É canal Negiró Dodô E Agora as meninas O canal dela É o canal dela O meu é o meu Entendendo? Aí Às vezes você está fazendo Cris Estão dizendo coisas Falando que vai Estão votando Não faz parte do meu canal Não Entendeu? Não faz parte E uma Se eu der a vocês O destino da gente Quem comanda é Deus E eu sou grato por tudo Na minha vida Por Deus Sou grato por tudo Sou grato Nem tanto Não sei no amor Porque só uma gente Espeta mais que eu Mas nunca dá certo Né? Porque Você não tem sorte Não tem sorte no amor Tem sorte no dinheiro Cadê o seu dinheiro? Eu tenho sorte em nada Nenhum dinheiro não tem Nenhum dinheiro tem Mas nós trabalhamos pra isso Nós trabalhamos Mas O que importa Que eu sei Que do fundo do meu coração É levar alegria E o respeito que eu tenho Com ela como espia Então isso aí Eu vou levar Para o resto da minha vida Quando estiver comigo Estar sempre bem cuidada O Deus está Dindo orientação Porque ela está Tendo orientação Aqui a ela O que você está dizendo? Ei Não vamos entrar em detalhes também, né? Eu vou entrar Não, não, não É um amigo É só pra É só pra sair Minha amiga Escuta, Alan A presa Ela só para de correr atrás Da casa Quando ela come Entendeu, Alan? A presa Só para de correr atrás Da casa Quando ela come Você pode ver Quando eles encontram Mensagem tem Ai, você é linda Que ela é uízo Que é morar Todo mundo promete Que é redes sociais Todo mundo promete Querem vir cumprir Compromisso Mas quando Aí mete o pé da vida Você é melhor Me dedicar só Comido, né? Entendeu? Pode ter certeza disso Quando come do fruto Que nós homens somos assim Quando ele não Come aquela caça Ele não para De correr atrás Então, digo orientação É a reflexão do dia A mulher é a presa E o homem é o leão Se você é independente De si mesmo Na empreenda Que hoje a juventude Hoje o ser humano O homem Não quer nenhum compromisso Com ninguém, não Pode ter certeza disso Só quer desfrutar Do seu fruto Que é a racha Quer botar remédio no corda E você se liga, viu? Estou lhe dizendo Não existe um negócio Vamos só sair Para passear Que passear é o caselo Ele quer botar remédio no corda Depois que ele botar Aí o homem fica na boca De todo mundo Pode ter certeza disso Eu não tenho nenhuma ferida Para me evitar remédio no corda Não tem não Não, eu não estou Tem não A única doença que eu tenho hoje É essa tosse Que já achou o magro Só isso Então, pessoal Show de bola Só orientando vocês Fica ligeiro, viu? Vocês mulher Vocês homens Cuidado É Não são homens filhas Porque dois são homens filhas Não são de sangue Mas é Me contar com o Dodô e Índio Tem trolagem Tem resenha hoje Ainda vou pegar a mãe Para sempre Para ter rapaz Hoje vai ter vídeo com a mãe Vovó Vai aparecer hoje É, Maria Biroga É bruta, viu? Por isso que eu puxei ela, né? Show Cuida Vovó 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 Obrigado.